Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O sofá é um lugar onde passamos a maior parte do nosso dia. Por isso que nesse vídeo eu vou mostrar uma maneira de limpar o seu sofá e melhor, gastando pouco com coisas que você com certeza tem aí na sua casa. Você irá precisar de meia xícara de água, uma xícara de álcool, uma xícara de vinagre de álcool, uma colher de bicarbonato de sódio, duas colheres de amaciante, um borrifador e uma escova. Esse processo é bem simples. Você irá misturar todos os ingredientes e colocar dentro do borrifador. Aos poucos borrife e passe a escova por todo o sofá, depois passe um pano seco por todo o seu sofá. Bom, mas se você quer só manter o seu sofá limpo e cheiroso, eu vou te dar uma dica. Use uma xícara de água, uma xícara de vinagre de álcool branco, uma xícara de álcool 70, uma colher de bicarbonato, 10 gotas de essência e claro, você vai precisar do borrifador. Você irá misturar o vinagre, o bicarbonato, a essência e a água e o álcool em um recipiente. Se você tiver um aspirador, expire primeiro antes de passar a misturinha. Mas, se caso não tiver, não tem problema, passe um pano assim mesmo e o resultado vai ser o mesmo. Após isso, borrife por todo o sofá e em seguida passar um pano seco. Assim o sofá vai ficar limpinho e o melhor sem gastar muito. Então, você gostou da dica? Escreva aqui no comentário, se inscreva no canal e até a próxima dica. E aí E aí